Você sabe o que é comunhão espiritual? De início, é preciso dizer que a comunhão eucarística é o que há de mais sublime, inefável e importante para que o fiel esteja em graça e em perfeita união com Deus. Mas também é certo que essa não é a única maneira de estar unido a Ele e de amá-Lo. Quem não pode receber a Eucaristia deve fazer sua comunhão espiritual, pois ela ajuda para que a fé não diminua, a não continuar no pecado, a não se distanciar de Deus e a ter o perdão junto dEle, claro, somando-se à confissão sacramental. Comunhão espiritual consiste no desejo de receber a Jesus sacramentado, em dar-lhe um amoroso abraço, como se já o tivéssemos recebido. Quando se faz? Quando você estiver impedido fisicamente de ir à igreja, está consciente de pecado mortal, crianças ou adultos em preparação para a primeira Eucaristia, ou quem está em alguma união ilegítima. Ela pode ser feita em qualquer momento, lugar e quantas vezes a pessoa desejar. Como fazer? Deseje do fundo do seu coração, com plena consciência, de receber a Sagrada Comunhão e de se unir a Deus em profunda intimidade com Ele. Ele não deixará de conceder a você copiosas bênçãos. Aproveite e faça seus pedidos e, de preferência, reze ajoelhado, inclusive durante a comunhão eucarística na missa ou celebração da Palavra. Eu sugiro a você a comunhão espiritual de Santo Afonso de Ligório como modelo de oração. Com isso, o simples fato de uma pessoa não poder comungar não é motivo para ela faltar à missa, o que é preceito para todo cristão católico guardar domingos e festas de guarda. Jesus te seja favorável!